Convido para fazer uso da palavra por até três minutos o deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, do PSL. Obrigado, senhor presidente. Bom, mais uma vez eu venho até aqui a essa tribuna para falar mais um capítulo dessa escalada de autoritarismo que estamos vivendo em nosso país. Já falamos a respeito desses inquéritos inconstitucionais, ilegais, inquérito 4781, que trata das fake news, esse inquérito da censura que teve a sua realização, a sua instauração no bojo do STF, contrariando totalmente o nosso ordenamento jurídico e o sistema acusatório. E o outro inquérito também dos atos antidemocráticos, que já falamos bastante sobre ele aqui. E, na verdade, hoje vamos falar sobre mais um capítulo, sobre esse triste episódio que ocorreu ontem no Senado, que foi a aprovação do projeto de lei 2630 de 2020. Esse PL que foi batizado de PL das fake news, que, na verdade, é o projeto de lei da censura. De forma muito capciosa, a mídia mainstream tem endossado, tem apoiado esse projeto. E de que forma o apoia? Joga informações na TV, na imprensa, dizendo que esse é um projeto para combater fake news. E aí fazem, inclusive, pesquisas, divulgam pesquisas, dizendo que 90% da população é contrário a fake news. E a pergunta, óbvio que é uma pergunta muito capciosa, quem é a favor de fake news? Ninguém é a favor de fake news. Se perguntar para qualquer cidadão comum que não tenha noção do que ocorre dentro aqui do parlamento e também dentro da política, vai dizer que é contra fake news e é a favor de um projeto nesse sentido. Ninguém é a favor de notícias falsas. Mas o que está em jogo não são o combate às notícias falsas. Até porque isso já é tipificado penalmente. As notícias falsas, elas são punidas pelo nosso Código Penal pelos dispositivos da injúria, da calúnia, da difamação. O que se tem de fazer é que esses dispositivos sejam aplicados com rigor e, efetivamente, o que hoje não são. Todos nós, quando entramos para a vida pública, sofremos com esse tipo de notícias falsas. Mas criar um aparato estatal para regular o que é verdade, o que é mentira, o que é falso, o que é verdadeiro, o que é fake e o que é verdadeiro como notícia, isso é uma censura. Quem é que vai estabelecer isso? Quem é que vai definir o que é verdadeiro? Vão criar agora o Ministério da Verdade, como no livro 1984. É muito perigoso esse caminho que nós estamos indo. Até porque as redes sociais ainda é um local de disseminação de informações isentas. Mas as redes sociais como Facebook, como Instagram, como Twitter, nós sabemos que elas têm seu posicionamento e que, muitas vezes, o ódio do bem, aquelas críticas ao presidente Bolsonaro com xingamentos, com ofensas, até mesmo charges colocando como nazistas, são aceitas. Mas aquelas críticas ao feminismo, críticas ao aborto, ao gênero, são colocadas como um discurso de ódio e páginas são derrubadas, postagens são derrubadas. Sabe o que vai acontecer num caso como esse, se essa lei passar? E eu espero que não passe nessa casa. Por exemplo, um tweet como esse, essa escalada de violência tem que ter fim. Estamos recebendo denúncias de atos violentos em todo o país. Hoje, uma jovem de 19 anos foi praticamente sequestrada por três apoiadores de Bolsonaro e teve sua asca entalhada no seu corpo com canivete. Isso precisa parar. Essa foi a maior fake news da campanha eleitoral feita por Haddad. Esse tipo de propagação de fake news não será punida, mas sim aqueles de que hoje estão no governo, os apoiadores de Jair Bolsonaro. Esperamos que esse parlamento tenha seriedade e não aprove esse projeto.